Shhh, Planner pensando, peraí. Tô tendo um insight. É, porque depois de um bom insight, resolver o problema é peanuts. Igual o keynote que eu vi num workshop de um CEO com MBA que era Headhunter em Miami. Foi um turning point pra mim. Mas pra ter insight, tem que descansar. Não dá pra ser workaholic igual aos criativos. Quando termina o PowerPoint, os caras já criaram. Aí eu fico vendido na hora do follow-up. Sabe como é? A gente precisa de um feedback. Ainda mais pra esse target. Aliás, como é que é target? Inscreva-se. Aliás, 30 mil reais. Aliás, 30 mil reais. Legenda Adriana Zanotto